Treinadores põem clima do vestiário após crítica dos torcedores. Continua no vídeo para mais informações e inscreva-se no canal para receber notícias diárias do Santa Cruz em primeira mão. Após os últimos resultados, a torcida do Santa Cruz tem demonstrado insatisfação com a grande quantidade de empates somados, sobretudo jogando em casa. Cenário que faz com que as vaias sejam recorrentes nos jogos da Cobra Coral. E isso tem interferido diretamente no aspecto psicológico dos jogadores, segundo tem apontado o treinador Ranieri Ribeiro. Antes de continuarmos, deixe o like no vídeo e ative as notificações porque dessa forma o YouTube sempre vai lhe entregar as últimas notícias do Santa Cruz. Em entrevista coletiva, o treinador descreveu o clima do vestiário pós-jogo como um ambiente de abatimento. Alguns atletas estão sentindo a pressão. No vestiário após a partida, estava um clima muito triste, é claro, pelo resultado, de empate, pela forma como foi. Não foi a primeira vez em que o treinador relatou um abatimento dos atletas no vestiário do Arruda. Aliás, até mesmo quando ganhou em casa contra o Karuaru City, sua única vitória diante dos torcedores, o clima também foi cabisbaixo. Para Ranieri, as cobranças não podem ser vistas como algo inesperado pelos jogadores, e cobra que eles façam uso da pressão como um ponto de virada de chave para que o time passe a receber o apoio das arquibancadas. Mas falei para eles que eles não chegaram aqui enganados, não. Todos eles sabiam da pressão que seria exercida neles e em todos nós. Cabe ao mais forte saber absorver essa pressão e transformar ela em motivação para jogar no Santa Cruz, pede o treinador. E aí, torcedor da Cobra Coral, você concorda com o treinador? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, assista os outros vídeos e fique atento porque iremos trazer novas notícias do Santa Cruz a qualquer momento. E aí, torcedor da Cobra Coral.